Música Tenho a sensação de viver me repetindo Quando tá todo mundo vindo, eu tô indo Pode parecer, mas não tô sempre sorrindo Por instinto, como sinto Ainda assim, repito daqui até quito Quando me sinto na boa, não fico à toa, pois reflito Para não permanecer aflito Vivo no piloto automático Ando tão sarcástico, humor estático Nada estético, porém ainda É de ser poético, talvez patético Sonho hipotético Ainda assim, cada um tem a sua evolução Muitos pensam ter a solução Cada qual com a sua missão Carnaval, relaxa a pressão Vai, considera, se libera, solta frango, irmão Com que condução, qual a condição Passando a visão, tento ser pé no chão Mas a minha mente não Contra a gente nociva, energia positiva Não vai se esgotar, não perca saliva Música minha diva, musa compreensiva Muita coisa muda, mas ela é inclusiva Ainda que a sociedade seja tão Seletiva a nível de compreensão Pouco amor pra muita tensão Muita dor e pouco tesão Presta atenção ou ficará sem ração Mesmo que você consiga late como um cão Imaginação Imaginação Não é ilusão Move o coração Mexe com a razão Música 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 Música